O Thiago é zumbi É só o Thiago, véi Por que, mano? Fez isso? Você é muito sujo, véi I'm the first zombie Iraque Marques, Demidio Fombrei Vou colocar escudo, véi Não dá facado em escudo? Boa Vai tomar no cu! ORA! Nossa, ele é um cara lindo, véi Peguei um Os caras aqui em cima, véi Cara, eu tô sem life, véi É mesmo, é? O pezinho sobe aí não sei não sei, sei, não sei falta um da oque da oque, da oque da oque, da oque da oque, da oque para com essa porra ai meu irmão vou ficar por um mês nossa a escada ninguém sobe desse cano não, que loucura você é burro cara não sei agora eu consigo devem sair do seu squad pra você não vir atrás de mim ah meu Deus tem que vir atrás de mim sou eu ah caraca faleceu vamos lá criança, você pegou, não pegou eu tenho na esquerda aqui eu tenho na esquerda você vai na direita nossa de novo velho peguei um ah velho que desgraça seu da puta velho ah velho fui infectado mano é mentira é mesmo velho não sei ha a 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 Drop, stop, drop